Uau! Uau! Os Ravens foram campeões da NFL. Acabaram de ganhar um Super Bowl. Nossa, que jogão! Meu Deus do céu! Que jogão! Faltou até luz. Que maravilha! Eu tinha prognosticado. O Ravens ganhou. Achei que ia ganhar, não achei que ninguém ia conseguir ganhar deles. Último jogo do Ray Lewis. Aqui a camiseta do Ray Lewis. Demais, hein? Demais. Adorei! João Flacco. Melhor jogador do Super Bowl. A lapatia dos seus críticos. Demais, demais. Mas o jogo fica fácil. Três touchdowns diferentes. De repente, volta pro segundo. Depois que falta a luz. Vem o Fourie Niners e faz três touchdowns seguidos. Que coisa de louco. Quase ganho. Que incrível. Imagina o sentimento dos jogadores. Que estão com a vitória na mão do Super Bowl. Fácil. E de repente, o negócio tá indo pela cucuia. Nas mãos do Fourie Niners. O touchdown pra vencer o jogo. Podia acontecer. Podia acontecer. De sair o touchdown. Eles tiveram quatro chances pra fazer um touchdown de perto. Podia acontecer de sair o touchdown, que era bem lógico. E depois, quem ia ter a última posse de bola era o Ravens. Com dois minutos de jogo. Incrível. Houve até uma falta. Do jogador do Ravens. Dentro da área de touchdown. Não marcada pelo juiz. Rejudicou o time do Fourie Niners. Mas o Ravens foi muito mais tímido. Muito mais tímido. Dominou o jogo desde o começo. Tadidão no campo inteiro do time de Special Team. 109 jardas. Record. De todos os Super Bowls. Lindo. E pelo jogo flaco. Flaco jogou muito. MVP merecido. Merecido o Ray Lewis. Seu último jogo na NFL. Como campeão. Exatamente como o Michael Jordan acabou. No Chicago. Com o arremesso dele no final. Ele é campeão do NBA. E o Ray Lewis acaba com o troféu de campeão. Que coisa linda. Aí ele vai no palanque. Pega o microfone e... Baltimore! We did it baby! Emocionante demais. Nossa senhora, demais! Demais. Que jogaço? Jogaço pra lembrar. 34-31. Contagem alta. O outro Super Bowl que o Ray Bans ganhou foi 17 a 10, se não me engano. O Ray Lewis foi o melhor jogador do Super Bowl. Que beleza, hein? Adorei. Que experiência você vê no Super Bowl. Faltou luz. Uma hora de atraso. Nos Estados Unidos. Faltou luz. Ah! Deve ter sido um atentado terrorista esse negócio aí. Ah, bem mano. Está tarde já, hein? É que eu não resisti a fazer um vídeo sobre esse jogaço de bola. O melhor esporte do planeta. Que é o futebol americano. Hoje eu posso dizer que eu gosto mais de futebol americano do que basquete. Basquete foi um esporte que me deu tudo. Adoro basquete. Mas futebol americano é um negócio. Que jogo. Que jogo. Violento. Estratégia. Defesa. Ataque. Special Team. Kika. Jogaço. Cada vez eu gosto mais. Não perco o Super Bowl. Que maravilha. Não vejo a hora que comece já o campeonato do ano que vem. Em setembro. Vamos acompanhar as contratações todas. Eu assino a NFL Network. Vejo todos os jogos no computador. Onde eu estiver, vejo. E vamos ver se realmente acabou a carreira do Tim Tebow. Parece que ele não joga mais esse ano na NFL. Infelizmente. Meu maior ídolo. Tim Tebow. Depois Tom Brady. Depois Ray Lewis. E mais alguns outros. Mas hoje foi demais. Ver o Ray Lewis acabar sua carreira com o Super Bowl. Uma vitória no Super Bowl. Que coisa de louco. Que bonito que eu ia ver vitórias esportivas. E o Ray Lewis está de parabéns.